No vídeo de hoje eu vou te falar sobre uma dor muito comum e que afeta pessoas de todas as idades. Eu vou conversar contigo sobre facite plantar. O que é? Quais os sintomas? Qual a característica mais típica da dor da facite plantar? O que fazer para aliviar? Fica comigo que a gente vai direto para o vídeo, sem enrolação. Eu sou Carlo Cunha, sou médico de família e essa é a minha pílula de saúde de hoje. A facite plantar é um problema médico que afeta a sola dos pés, e especificamente a facia plantar. Deixa eu te explicar o que é a facia plantar. A facia plantar é um tipo de tecido que fica na parte de baixo do pé, logo abaixo da pele e dos músculos. É como uma faixa de borracha espessa que se estende do calcanhar até a ponta dos dedos do pé. A função da facia plantar é de dar suporte ao arco do pé, ajudar na absorção de impactos. Quando você caminha ou corre ia manter a forma do pé. Imagina a facia plantar como uma corda de um arco. Ela ajuda a manter o arco do pé e isso é importante para a nossa mobilidade e equilíbrio. Quando a facia plantar fica inflamada ou irritada, isso é o que chamamos de facite plantar. E isso pode causar bastante dor na parte de baixo do pé, especialmente perto do calcanhar, como se você tivesse uma fisgada ou uma pontada. A facite plantar pode fazer com que um simples fato de andar, de caminhar, fique difícil. Fica difícil até ficar em pé por muito tempo. E é muito importante, isso muitas vezes praticamente define o diagnóstico. A dor é mais intensa de manhã, quando você acorda. A primeira pisada no chão quando você levanta da cama. Parece que tem uma fisgada, como se fosse uma lança cravando embaixo do pé. Eu sei bem, eu já tive facite plantar. É exatamente isso que eu estou te falando. E para você entender o porquê dessa dor ser mais forte quando a gente levanta da cama, na primeira pisada, é o seguinte. A facia plantar tende a se contrair durante o repouso noturno. E ao colocar peso sobre o pé quando a gente levanta da cama, a tensão na facia provoca muita dor. Você deve estar se perguntando, tá, mas o que causa essa inflamação na facia plantar? Primeiro, sobrecarga. Atividades que exercem pressão excessiva sobre a facia plantar, como corrida, salto ou estar em pé por longos períodos de tempo, podem contribuir para o desenvolvimento da facite plantar. Predisposição anatômica. Algumas pessoas têm uma estrutura anatômica que as torna mais propensas a desenvolver facite plantar, como pés planos ou arcos altos. Uso inadequado de calçados. Calçados que não oferecem um bom suporte ao arco do pé ou que não absorvem adequadamente o impacto podem aumentar o risco de desenvolver esse problema. A facite plantar está bastante associada com alguns esportes. Corrida de rua, por exemplo, por causa do impacto e do estresse repetitivo na facia plantar. Atletismo também envolve a corrida, saltos, esportes de quadra, como basquete, vôlei, tênis. Tem corrida, tem saltos, mudanças de direção a todo momento de forma rápida. Isso pode aumentar o risco de lesões na facia plantar. Outra situação que também aumenta o risco para esse problema é a obesidade. O excesso de peso coloca uma pressão maior nos pés e na facia, consequentemente. E o tratamento envolve, na maioria das vezes, medidas conservadoras, como repouso, aplicação de gelo, alongamento e fortalecimento dos músculos do pé, uso de calçados adequados e, em alguns casos, órteses para o suporte do arco. Em casos mais graves, pode-se recomendar fisioterapia, injeções de corticosteroides ou até mesmo cirurgia, que é mais raro. É importante eu te dizer que a facia plantar pode afetar pessoas de todas as idades e níveis de atividade física. Se você pratica esportes, principalmente esses esportes que eu falei, ou faz atividades que colocam pressão significativa sobre os pés, é importante estar ciente dos sintomas da facia plantar e tomar medidas para prevenção. como usar calçados adequados, fazer exercícios de alongamento e fortalecimento e evitar sobrecarga nos pés. Lembra que a detecção precoce, a prevenção e o tratamento adequado são essenciais para evitar complicações e aliviar a dor associada a esse problema. Se gostou desse conteúdo, não esquece de deixar seu like. Isso é importante para o canal, porque faz esses vídeos de prevenção chegarem a mais pessoas. Se inscreve também e ativa as notificações para receber o aviso sempre que tiver um vídeo novo por aqui. Eu sou o Carlo Cunha, sou médico de família e essa foi a minha pílula de saúde de hoje.